Se a sua panela está como essa, impregnada de sujeira e queimada de óleo, você já está pensando em jogar fora? Assista esse vídeo até o final porque você vai aprender como deixá-la como nova. Mas antes, deixe o seu joinha para a gente, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e marque todas as notificações. Então vamos lá! Para realizarmos esse processo de limpeza na panela, nós vamos precisar de luvas de amônia 5.8% e também de um saco plástico. O processo é muito simples, nós vamos aplicar a amônia em toda a extensão da panela e vamos esfregar com as mãos, espalhando a amônia por toda a parte queimada da panela. É muito importante o uso das luvas porque a amônia pode corroer as mãos. E após essa aplicação, nós vamos colocar a panela dentro de um saco plástico e vamos deixar descansar por 3 horas. Após esse processo, nós vamos limpar normalmente toda a panela. Agora nós vamos tirar a panela do saco depois de 3 horas e vamos lavar a panela normalmente. Observem a facilidade com que vai saindo a sujeira da panela. Bom pessoal, então está aí o resultado da panela para vocês verem como estava e como ficou depois do tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha para a gente. Se inscreve no canal. Um grande abraço! Valeu pessoal!